Traz pra cá, deixa eu tratar de um assunto a respeito de segurança pública. O país inteiro está acompanhando os problemas que estão ocorrendo lá no Maranhão, no presídio de Pedrinhas. Pessoas que morrem, imagens de barbárias que foram realizadas por lá, chocaram muita gente. Eu vi algumas imagens, inclusive, fiquei bastante chocado. São cenas da degradação humana no estágio mais completo que se pode imaginar. Mas essa situação caótica do sistema prisional brasileiro também afeta a nossa região. Segundo o representante do Sindicato dos Funcionários das Penitenciárias, há um déficit de cerca de 10 mil trabalhadores nas prisões aqui no estado de São Paulo. Enquanto isso, o número de presos só aumenta dia a dia. 40% dos presos de todo o país estão aqui no estado de São Paulo e não tem cadeia suficiente pra todo mundo. É uma bomba relógio amada, pronta pra explodir a qualquer momento, como explodiu lá no Maranhão. Vamos ver esse raio-x das prisões aqui na nossa região. A Fernanda Camargo foi em busca dessas informações. O sistema carcerário de todo o Brasil enfrenta um momento difícil e aqui na região de Bauru não é diferente. São 39 unidades penitenciárias e a maioria delas está superlotada. Inclusive, a maioria das penitenciárias tem uma capacidade pra 768 presos e estão aí com o dobro, se não mais, de presos nessas unidades. A gente vai conversar aqui com o Gilson Barreto, que é presidente do Sindicop. Gilson, fala pra gente sobre esse cenário que não é de ontem, né? Não é de tão recente que está superlotadas essas penitenciárias, né? Boa tarde. Realmente, a superlotação no sistema penitenciário, de uma forma geral, em âmbito de Brasil e Estado de São Paulo, já vem de longa data, né? O Estado de São Paulo é um dos estados que tem o maior número de presos, né? É o estado que tem o maior número de presos no Brasil, hoje em torno de 215 mil presos. A região noroeste, que é onde Bauru está localizado, ela tem 39 unidades prisionais e nessas unidades, todas com mais de 1.200 presos cada uma. Então, o cenário de superlotação é um caso crônico já no sistema penitenciário brasileiro. Quais são os prejuízos que essa superpopulação aí nas penitenciárias acaba gerando? Ah, os prejuízos são muitos, né? Funcionários doentes, porque trabalhar sob pressão constante, o preso insatisfeito com uma forma de tirar a cadeia, né? De cumprir a pena, porque acaba que não tem dignidade para o cidadão que está condenado estar cumprindo a sua pena. E o número de servidores cada vez menor, o governo não contrata, temos um déficit hoje em torno de 10 mil servidores já no estado de São Paulo, em virtude de aposentadoria, falecimento e não reposição de quadro. Então, isso agrava a situação, tanto para o servidor quanto para o preso. Inclusive, nós estávamos conversando que em algumas das penitenciárias a capacidade tem um certo limite da capacidade e ela acaba sendo dobrada, mas os funcionários não mudam o número, né? Isso, a capacidade que o governo tem da unidade prisional para o preso, ela nunca é respeitada. Sempre tem o dobro até o triplo. Agora, o padrão de lotação de funcionário ainda o governo revê para baixo. O que falta hoje no sistema? Infelizmente, eu acho que seria uma execução penal mais efetiva, mais ágil, porque tem muito preso que ele já não deveria estar ocupando espaço nos presídios, né? Ele poderia estar cumprindo uma outra forma de pena. E aí o estado acaba que ele não consegue construir cadeia na mesma proporção que se aprisiona. Em outubro do ano passado, detentos provocaram um protesto na cidade de Avaré. Batiam canecas nas grades das celas e gritavam por socorro. As penitenciárias são escolas de criminalidade, porque o código penal e o processo penal, eles determinam que os presos não podem ficar juntos também, um de extrema periculosidade com o outro, com a periculosidade média. Mas não é isso que acontece. Em relação aos menores, há comarcas aí em que os menores são colocados junto aos maiores, e alguns de extrema periculosidade. Não funciona. É algo que tem que ser alterado no todo. Não uma parte aqui, uma parte lá. Não acontece isso. Muita gente que diz que o erro está no código penal, porque o código penal é muito velho. Olha, o código penal brasileiro, que é de 1942, que entrou em vigor, ele já foi alterado 116 vezes. Então, o código de hoje, não se pode dizer, ou é aquele código de 1940. Não, ele já foi alterado muitas e muitas vezes. Ele ainda reforça que a falta de investimentos por parte do Estado impede a mudança deste cenário. Não se gasta muito dinheiro, no sentido comum do entendimento, em penitenciárias e cadeias públicas, porque não dá voto. Os políticos, e nisso, alguns repórteres e artistas de renome, têm muita razão. O político, ele está muito interessado em criar a carreira política dele, mas não de fazer um bem para o Estado. Pois é, não aparece. E aí, quando a obra não aparece, quando não é revertida diretamente em votos, o político, muitas vezes, não tem o interesse. Falou tudo, doutor Damasio de Jesus, que é essa umidade no assunto. É um grande especialista, um dos maiores juristas desse país. Olha, a legislação brasileira, com todas essas mais de 100 reformas, pelas quais o nosso código penal já passou, legislação brasileira tem pontos espelhados, inclusive, em países europeus, em países de primeiro mundo. O problema é que a nossa realidade não é de primeiro mundo. A nossa realidade não é europeia. Nem a nossa realidade cultural, nem a nossa realidade econômica, financeira, nada disso. E nem a realidade dos nossos políticos, que deixam os presídios nessa situação. É uma bomba-relógio. Cada presídio é uma bomba-relógio pronta para explodir a qualquer momento. Vai se contornando daqui e dali até o momento em que não controla mais. Foi o que aconteceu aqui mesmo, no Estado de São Paulo, na década passada, quando houve aquela rebelião toda, geral, nos presídios. E a violência tomou conta, inclusive, das ruas, por consequência. É o que está acontecendo agora no Maranhão. E é o que pode voltar a acontecer a qualquer momento, se nada for feito para resolver. Está certo? A população carcerária no Estado de São Paulo é grande. Mas se é grande é porque tem gente fazendo bobagem, tem gente sendo presa. As execuções demoram, muitas vezes, a acontecer e a pessoa fica ali ocupando o lugar na cela sem que tenha um julgamento mais ágil. E aí fica esse Estado de superlotação. A nossa legislação parte do princípio de que é possível recuperar o cidadão. Tanto é que ela prevê a saídinha. O cara tem a saídinha, nós não temos pena de morte, nós não temos prisão perpétua. Por quê? Porque você parte do princípio de que o cidadão é preso, ele paga a pena e ele se recupera para ser reinserido na sociedade. Mas esse sistema prisional aí recupera quem? Diz para mim. Quem é que sai recuperado desse sistema? Nós temos saídinha de final de ano, saídinha em todos os feriados. E sempre a criminalidade aumenta quando tem saídinha. Por quê? Porque o cara que está lá dentro da penitenciária, por melhor que seja o comportamento dele, para que ele receba o benefício da saídinha, ele não está pronto para ser reinserido na sociedade. São poucos, são exceções. Depende muito do preso, do detento. Mas o sistema prisional brasileiro não recupera. É amontoado de gente. Como é que um amontoado de presos vai ter recuperação dentro da cadeia? Não trabalha. Tem os centros de ressocialização, poucos, aí pelo estado de São Paulo, onde o sistema é um pouco diferente. Mas, no geral, o presídio, a penitenciária, como nós estamos vendo aí, ela está super lotada, o preso não trabalha, ele passa o dia todo ali na cela, com a alimentação que vem na mão e tal, e não tem possibilidade de recuperação, de qualificação para um trabalho, uma qualificação profissional, não tem nada. A cadeia fica super lotada e fica por isso, fica por isso. O cara acaba de cumprir a pena, beneficiado por um bom comportamento, às vezes lá dentro a pena é reduzida. A cada dia, se tem algum serviço, ainda consegue reduzir mais a pena, e aí volta para a rua sem recuperação. E a gente vai criando bandidos. São escolas do crime. Os nossos presídios hoje são verdadeiras escolas do crime. É essa a realidade enfrentada. E tem muita gente que deve estar dizendo, agora deixa para lá, é preso mesmo, deixa que fique em um lugar qualquer. O problema é que o qualquer aí de dentro da cadeia reflete aqui fora. A violência de dentro da cadeia vai refletir aqui fora. É aqui fora, no cidadão de bem, que esse problema todo vai estourar. E é por isso que tem que ter solução. É por isso que nós temos que chamar atenção para esse problema e cobrar a solução por parte do Estado e de todas as autoridades. Não pode continuar desse jeito. O sistema prisional merece atenção para que tenha capacidade de recuperar os presos e melhore a situação aqui do lado de fora.